Luciel pode ser um completo covarde, mas pelo menos ele é alguém de bom coração que toca as pessoas ao seu redor. Embora ele seja todo tímido e envergonhado como qualquer japonês padrão de qualquer anime por aí, ele tem um carisma que faz as pessoas ficarem ao seu lado, uma coisa natural dele, porque ele em si é uma pessoa que atrai os outros. Porém, acima de atrair as pessoas para si e criar um grupo com elas, ele também atraiu garotas? E se ele atraiu garotas, ele atraiu um harem? E é claro que se ele atraiu um harem, eu não vou deixar de falar dele, certo amigos? Hoje nós vamos falar sobre todas as garotas que podem ou não estar no harem do Luciel. Então deixa o seu gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar no meu vídeo. Se inscreva também caso você não seja inscrito ainda e agora vamos para o harem. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu pessoalmente já li sim o mangá, mas não a Light Novel. O mangá está bem avançado? Sim, eu acho que se vai dar no volume 4 da Light Novel por ali, mas ainda não tanto quanto a própria Light Novel. Até agora, até onde eu li que é o último capítulo lançado do mangá, o Luciel não ficou com nenhuma garota. Elas entram sim para o seu harem, elas gostam sim dele, ele gosta de algumas delas, mas até o momento que eu li, não teve nenhum harem sendo composto por namoradas até agora. Porém, é claro que também temos muito interesse dele, então é aquilo, eu não li Light Novel porque eu não achei ela, ainda mais estou procurando. Mas até o volume 4 dela, não teve nenhum relacionamento romântico oficial. Embora é claro, possa ter sim no futuro. Então, vamos começar esse harem com uma das garotas principais dele, e ela seria a Nanaella. Embora a Nanaella não tenha sido a primeira a aparecer, na minha concepção, ela foi a primeira de fato a se apaixonar pelo Luciel, enquanto ele estava na Guilda dos Aventureiros no comecinho da série. Ela sempre esteve o ajudando e apoiando de diversas formas possíveis, seja por ordens do Brody, por vontade própria ou por sentimentos mesmo. E eu acho que a Nanaella começou a se apaixonar mesmo pelo Luciel, quando teve aquele rolê dele supostamente poder discriminar pessoas feras, onde é claro que não era esse o caso, e sim porque ela era muito bonita para lavar suas cuecas. Onde ali, ele não apenas mostraria que ele não tem preconceito com pessoas feras, como ele também acha vagatíssima, o que claro, tocou um pouquinho o seu coração ali, eu senti a primeira faísca do amor. Além disso, é um fato de que Luciel, desde o começo da série, sempre a achou muito bonita, linda e os caramba 4, tendo claramente um interesse romântico nela. Embora seja um típico japonês médio de animes que é muito tímido e envergonhado. Tanto que também, eles sempre estão em um climinha de flerte ali, meio romance, onde as pessoas zombam deles, porque assim, eles meio que flertam sem querer. No anime, até agora, eu não vi nenhum desses comentários, mas no mangá, eu já vi um monte de vezes, onde eles ficaram no próprio mundinho ali, flertando meio que apaixonadinhos, e as outras pessoas começaram a zoar eles por causa disso. E outra coisa bem legal também, é que uma vez, o Luciel pensou que talvez ela e a Mônica pudessem estar se casando com outros caras, e nesse dia, ele sentiu muitos ciúmes e ficou bem frustrado, mostrando que sim, de fato, ele tem sentimentos pelas duas, Nanaela e Mônica. Além de que também, por outro lado, ela também já foi visitar ele tendo que viajar para isso, mostrando que sim, eu não viajaria por alguém que eu não amo, sinceramente. Então, o amor está no ar. Seguindo, nós temos a Mônica, e ela é a próxima pessoa confirmadíssima nesse harem caso ele realmente aconteça no final da obra. Assim como aconteceu com Nanaela, desde o começo, o Luciel estava encantado com a beleza e gentileza da Mônica. Já uma coisa muito bem estabelecida, que a Mônica sempre foi um amor de pessoa extremamente gentil, prestativa e que gostava de ajudar Luciel, o que deixou tudo ainda mais fácil para o desenvolvimento deles. Além disso, também temos a famosa promessa de que se o Luciel se tornasse um curandeiro level 5 em magia até os 20 anos, ela sairia com ele. E bom, atualmente, ele tem 20 anos, está no nível 10, e eles, infelizmente, ainda não saíram juntos. Mas aí não é culpa dela. E acima dessas interações, também tivemos o salvamento de Mônica nas mãos de Luciel, onde ele até mesmo fez isso de graça e não a tachou, o que apenas ajudou ainda mais os seus sentimentos. Toda essa gratidão, adoração e admiração que ela tinha por ele, vocês já sabem que isso naturalmente se transforma em amor em muitos casos de animes. E claro, ela se apaixonou profundamente pelo Luciel, e assim como a Nanaela, eles vivem flertando em público sem querer, sem nem perceber, e são zoados por causa disso. Mas isso também torna as coisas meio estranhas, porque normalmente, esse tipo de cena, sempre é o Luciel, a Nanaela e a Mônica, juntos, conversando e meio que flertando juntos. E as pessoas zoam os três, e aí tipo, as duas ficam curadas e saem dali, porque é como se ela já aceitassem que se uma ficar com ele, a outra também vai ficar, tá ligado? Então é muito da hora isso. E estranho também. E de todas as garotas que eu vou apresentar neste vídeo, as que eu tenho mais certeza de que sim, vão ficar com o Luciel no final da obra, no mínimo, é a Nanaela e a Mônica, porque tá mais do que na cara. Se não ficarem, o autor meteu o louco. Continuando, nós temos a Lumina Sama, a Templária, o Paladina, eu esqueci qual dos dois, que ajudou o Luciel bem no comecinho do anime, lá quando ele apenas era um novato. Desde que ela apareceu, não tem ninguém que não pense que sim, ela vai entrar para o Harim. Isso aqui é praticamente garantido. A Lumina conquistou todo o público, pelo menos que eu conheço no caso, e todo mundo sempre olha para ele e pensa, vai entrar no Harim, tá, tá, é o destino, está destinado, eu leio a obra. E claro, levando em conta que o Luciel corou muito para ela, achou ela a maior gata do mundo, e os Caramba 4 também ajuda bastante nessa hipótese. Mais tarde, após a separação, eles se encontrariam novamente no quartel general da Guilda dos Corandeiros, onde agora eles passariam a conviver juntos constantemente. Lá, eles se aproximariam ainda mais do que antes. Se antes, ele era só um cara que ela ajudou uma vez e nunca mais viu, em pouco tempo, ele se tornaria um alto escalão dentro da igreja, com um cargo equivalente ao dela, uma posição tão alta quanto ela. Agora, eles são amigos, conversam, jantam, saem juntos, treinam juntos e tudo mais. O Luciel até mesmo passou a se juntar ao treino dela e de suas cavaleiras, onde ela tem seu esquadrão, que no caso seriam as templárias da igreja, um esquadrão apenas dela com mulheres, e o Luciel se juntaria a elas para treinar constantemente, toda hora ele treina com elas, e todas elas passam sim a gostar muito dele. Ele basicamente conquistou a confiança dela e de suas amigas, sendo literalmente aceito por todos, que vai acabar junto. Porém, é aí onde entra a controvérsia, se eles vão ou não ficar juntos e ela entra para o Harren. Eu, pessoalmente, acho que sim, a Lumina tem grandes chances de entrar para o Harren, afinal, se ela não entrasse, seria uma sacanagem enorme do autor parar com os fãs. Porém, até agora, nós nunca tivemos nenhum sinal de que isso possa acontecer. Ela é muito próxima do Luciel, e ajuda muito ele em várias coisas. Eles são muito amigáveis um com o outro, e são muito amigos. Porém, ela nunca corou para ele, nunca avançou nenhum passo, ou deu qualquer outro sinal de que possa ter um romance entre os dois. Aqui, dentre os dois, o único que já chegou a corar, ou realmente, tipo, ter pensamentos, caramba, que maravilhosa, não sei o que, foi o Luciel. Então, eles são muito amigos, mas parece que é só isso. E é por isso que eu coloco ela aqui como uma aposta, no caso, todo mundo depois dela, é meio que uma aposta, porque ela tem sim grande chance de ficar com o Harren, mas, até agora, que eu li no mangá, no último capítulo lançado, não teve nenhum desenvolvimento para isso. Em seguida, eu venho lhes trazer, meus amigos, a majestosa e lindíssima, Katerine Sama, a pessoa mais perfeita dessa igreja, e de toda a obra sem sombra de dúvidas. Você gosta da Lumina, da Mônica, Nanaela, o que que for, qualquer garota que seja? Sinto muito, mas eu, eu gosto da Katerine. Katerine é a capitã da guarda da igreja, e a líder de todos os cavaleiros dela, ou seja, todas as ordens, sejam guardas, templários, paladinos, qualquer outra coisa está abaixo dessa mulher maravilhosa. Ela é uma das maiores posições de toda a igreja, estando abaixo apenas da papisa. E claro, ela também é alguém que ajudou muito Luciel durante seu tempo no quartel general. De começo, ela era apenas uma atendente na lojinha que ele frequentava, porém, ela constantemente o ajudava com dicas ou serviços que poderiam ser úteis para ele, além de claro, ela era quem fornecia equipamentos novos para Luciel. Porém, com o tempo, ela passaria a se apegar a ele, e realmente se preocuparia com o nosso garoto, onde é por causa dele, que ela voltaria para seu cargo original, agindo como uma espécie de guarda para o mesmo. Originalmente, a Caterine deixou seu cargo original, tipo, ela saiu da maior guarda dos cavaleiros para ser uma atendente de lojinha, por causa da corrupção da igreja que ela não gostava nem um pouco. Ela estava insatisfeita, então decidiu dividir a ordem dos cavaleiros em dois grupos, os templários e os paladinos, ou seja, antes, era tudo uma coisa só, e ela quem dividiu eles por causa da corrupção, separando os corruptos, dos não corruptos. Porém, mais para frente, graças ao Luciel, ela voltaria para seu antigo cargo, justamente para servir ao lado dele, sendo sua guarda e protetora. Ela admira e respeita muito o Luciel, mesmo sendo bem mais forte do que ele também. Eu não diria que ela exatamente é um membro do Harren, porém a Catherine é alguém que sem sombra de dúvidas, eu adoraria, amaria de todo o coração que sim entrasse para o mesmo. Ela para mim é a mesma coisa que a Lumina, pode sim acontecer muito, mas também pode não acontecer dependendo do que o autor quer. Eu enxergo que sim, isso pode acontecer, e que não pode não acontecer. Mas pelo menos que fique a menção dessa maravilhosa mulher para vocês, amigos. E agora entramos na maior variável que eu acho muito possível ou impossível de acontecer, ambos ao mesmo tempo, e ela seria a papisa da igreja. De começo, a papisa era bem distante do Luciel, como é com qualquer outra pessoa, afinal, ela é alguém de muito poder dentro da igreja e não se aproxima de qualquer um. Com o tempo, o Luciel ficaria apenas surpreendendo ela, uma surpresa atrás da outra, juntamente com boas impressões de suas atitudes e claro, ações, também deixariam marcas nela de maneira positiva. Depois de se tornar um subordinado direto da papisa, tendo uma das maiores posições de toda a igreja e fazendo muitas coisas boas e sendo alguém bem confiável, ela então decidiria revelar seu rosto para Luciel pela primeira vez. Aqui descobrimos que a papisa é uma meia-elfa suprema e meia-humana, sendo filha do fundador da igreja originalmente. Há mais de 300 anos, o seu pai fundaria a igreja, junto com várias outras coisas incríveis que ele também fez. Porém, depois de ir de raça para cima, e deixar seu cargo para trás, ela assumiria como a papisa e ficaria nesse cargo pelos próximos 300 anos, não revelando seu rosto para as pessoas, onde apenas poucos podem sequer olhar para ela. O fato dela ter mostrado isso aqui para Luciel mostra sua confiança nele e junto disso, agora, eles podem interagir de maneira mais próxima do que antes também. Até o capítulo atual, que é onde eu li, não tivemos nada grandioso ou romântico, porque essa revelação do rosto dela é muito recente também, aconteceu há tipo menos de 10 capítulos no máximo. Então, isso me faz pensar que talvez, porque eles estão se aproximando mesmo, eles podem entrar em um romance mais para frente, porém também talvez não, porque afinal ela é a papisa. Então, ela é uma grande, ou é muito possível, ou é muito impossível. Ela é um extremo, ou vai acontecer, ou de jeito nenhum vai acontecer. Essa é a vibe que a papisa me passa. Agora, seguindo, temos algumas outras garotas e variáveis. Luciel, ensojournada, acabaria comprando escravas para o ajudar a fazer algumas coisas, onde, dentre as escravas, existem duas, que eu acho que é possível sim, estarem no Harim, porém nada confirmado ainda. Uma seria a Elfa Lycian, e a outra a Anã Polar. Ambas são escravas, que são fiéis a Luciel, e gostam muito dele de fato. E eu não falo no sentido romântico, mas no sentido de gostarem mesmo. Ele é legal, gentil, as trata humanamente, e claro, é uma boa pessoa. Então, elas gostam dele. Eu não dou certeza delas estarem no Harim, porque elas apareceram muito pouco no mangá, tipo, uma delas está a 10 capítulos, a outra a 2. Então, elas apareceram muito pouco, mas elas são bem próximas assim dele, digamos assim. Então, eu marquei elas como sim, muito possíveis, para estarem no Harim, dentre as outras escravas, porque as outras, de jeito nenhum vão entrar, mas, essas em específico, eu acho muito plausível e possível. E além dessas, mais pra frente, não apareceram no mangá, mas apareceram na novel, tem mais duas garotas, que entram para o grupo dele, e que eu acho possível, que pelo menos, uma delas, entre para o Harim. No mangá, é dito, quando o Luciel fala com o dragão das chamas, que uma sacerdotisa do dragão, irá o encontrar, eles são destinados, a se encontrarem, onde o Luciel ficaria todo curado, pensando se ela é bonita ou não. E essas duas garotas, que não estão no mangá, mas apareceram na novel, uma é a sacerdotisa do dragão, e a outra é a sacerdotisa dos espíritos. Então, eu acho muito possível, que sim, pelo menos, uma delas, ou as duas, entrem para o Harim dele, e não apenas para o seu grupo. Afinal, tem todo esse rolê, do destino entre eles, e tudo mais. Mas bem amigos, este é o Harim do Luciel, para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu sinceramente, gosto muito, principalmente da Katerine, sama Katerine, eu te amo. Mas então, comentem aqui embaixo, quais são suas favoritas, quais vocês gostaram bastante, e qual você acha, que tem mais chance, de sim, entrar para o Harim. E se vocês não falarem Katerine, eu sou muito decepcionado, com vocês. Deixe seu gostei, embaixo também, caso você tenha gostado, do vídeo. E claro, não se esqueça, de se inscrever aqui no canal, porque batemos 50 mil, e a nossa meta, agora é 100. Então se inscreve aí, e se junte à comunidade, de animes, para me apoiar, e ajudar na minha meta. Agora, eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, e eu fui.